Quer ver aqui, namoro? Eu não sei. Qual é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo? Chegou a hora. Chegou a hora. E aí? Vai, vai. Podemos conversar? Podemos. Eles pediram, insistiram e pedi para eu não desistir de você. Vai de você. Eu não vou falar. Falei o que eu tenho que falar. Não vou lhe perguntar. Eu só vou ver sua ração. Que ração? Que ração? Era isso o Brasil que você estava esperando? Pegar uma série de surpresas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri